Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa, perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe o meu coração Não deixe as ondas Minha fé diminuir Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos O seu óculos e gênero Senhor Seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Tem sempre o amor Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Pisa na cabeça da serpente A Bela Pisa na cabeça da serpente A Bela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Vem me incendiar Apareça Que o teu nome Cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome Cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem me incendiar Vem me incendiar Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Me apaixonar Me apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Por quem não te adora Por quem não te ama Por quem não te adora Por quem não te adora Esperar 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 Por quem não me espera em ti Por quem Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Que Meu Senhor Aplauda O Senhor Da sua vida O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, meu Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Enche minha vida do Teu amor Enche minha vida do Teu amor Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim folk-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito, move-te em mim Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa 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 Em mim Comece A sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa Em mim Comece A sorrir Eu cuido de ti 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 Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és Tão lindo, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, Yeshua, 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és maravilhoso Tu és grande, oh meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos pecados Estás acima dos nossos pecados Pecados, das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, oh Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo E Exuá, Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar E Yeshua, Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Tu és tão lindo Senhor, Senhor Tu és tão lindo Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso, Senhor Oh, show Oh, show Mãe dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que sustos Que sustos sofreste Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Que dor indesível Eu quando encontrais Com a cruz Com a cruz As costas Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores A dor ainda cresce Quando contemplais Jesus expirando Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Seu corpo Seu corpo Seu corpo Abrilhais Com ele Abraçada Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho Então suportais Cruel solidão Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também teu espírito De paz e amor O meu coração Tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar Louvar e glorificar E glorificar Teu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confira em vós Confira em vós Confira em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar Pra nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te amar Pra te amar Pra te louvar Pra te amar Pra te amar Eu me abro Ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos E confio em ti Lama-me Senhor Leva-me Senhor Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos E confio em ti Leva-me Senhor Oh 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 Amém. O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está neste lugar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito 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 Móve-te em mim Móve-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As coisas, muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amará Mas não há nada como pular Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Tua família, tua família 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 Tua família Tua família, tua família Amém. Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos, os olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Céu, arco-íris da nova aliança com Deus, Maria, que o Pai escolheu pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Do qual pendeu a salvação do mundo. Do qual pendeu a salvação do mundo. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado. Por Deus, crimes pecador. Por Deus, crimes pecador. Pela vícia intolerosa. Vossa mãe tão piedosa. Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Com a cruz. Com a cruz é carregado. E do peço acabrunhado. E do peço acabrunhado. Vai morrer por teu amor. Vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido. Pai Jesus desfalecido. Pela cruz tão piedade. 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 De Maria lacrimosa. No encontro laxmosa. Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Em estímulo desmaiado Pede auxílio tão cansado Recebendo-se em ver Recebendo-se em ver O seu rosto ensanguentado Por Verônica enxugado Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Cai por terra o salvador Cai por terra o salvador Das mulheres piedosas De Sião filhas chorosas É Jesus consolador É Jesus consolador Cai que ser a vez prostrado Pelo peso redobrado Nos pecados e da luz Nos pecados e da luz Dos vestidos despojado Por alguns esmaltratado Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Sois por mim, meu Jesus Pois por mim na cruz pregado Insultado, blasfemado Consegui, meu Jesus Consegui, ai, vovô Consegui, ai, vovô Consegui, ai, vovô Oh, que grande é minha dor Oh, que grande é minha dor O madeiro vos tiraram E a marcos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado do coração Magoado do coração Meu Jesus Por vossos passos Recebei em vossos braços A mim, pobre pecador A mim, pobre pecador Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Para essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Nessa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Ó santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus, Santa Rita aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, traz da dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a esperança se apagou, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, pede logo a proteção de Santa Rita. O anjo espera pelo seu sim, mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento tudo parou, o céu, a terra, o mar que nosso Deus criou. Naquelas mãos, a decisão, a humanidade espera a libertação. Alguns segundos para pensar, e o futuro deste mundo transformar. Todos esperam por este sim, o Salvador quer nos salvar assim. Pequeno instante de liberdade, mas tão imenso como uma eternidade. Poucos segundos para a decisão, e em nossa vida entrará a salvação. Alguns segundos ela pensou, e o futuro deste mundo transformou. Agradecemos, cantando assim, Jesus nos vem por causa deste sim. Jesus nos vem por causa deste sim. Amém. 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 Estava a mãe dolorosa Junto à cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia Fazer impenitência sempre, sempre João dizia Fazer impenitência sempre, sempre João dizia Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador As margens do Jordão, João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo As vezes João se zangava com os duros de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista, viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.